Música Com vocês, Margareth Beleze Boa noite, gente Deus e divina definindo o universo Permanente esquema psicológico A renaissance do espírito original Permanente esquema psicológico No meio do âmbito aspecou A reversão, Deus e divina definindo o universo A reversão, Deus e divina definindo o universo A ordem, com submissão do olho seu Transformou-se Música 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 Ficando a mão do Belarinho, É melhor o melhor viver, É voltar, é que o poder, É melhor o melhor viver, É voltar, é que o poder, Faraó, 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 Belarinho, uma pequena comunidade Que faria o lado único, É a sua de confraternidade, Despertar o meu palco, Por esse céu no Brasil, Ainda assim que a terra, Os três anos, Olha o outro mantido, E as cabeças, Que o inimigo é cheio de liberdade, De morrida, De morrida, De morrida, De morrida, De morrida, De morrida, Os três anos, Os três anos, É Gisele, É Gisele, É Gisele, Os três anos, É Gisele, 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 E oONE, M costume an Bala 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 Bala-Bal Conceptual Universo Penomenal de Esquimamento玉ico Pra refazer, por espreito, olhos de novo Com a malha, com o âmbito, logo, cosme e corpo A exceção, Deus e o sangue do manto desceu A exceção Toda a ordem, com superação por o céu Deus avance, eu não adoro a humanidade Exceção feia, tu tá lendo de medo Minha noite, cheia mais de serra Vocês, meu povo, meu Deus, não conheces Minha luta, minha luta, se não me derramar Vamos, levantou a parte de amigas negras Vai, é a força do império Você, do tempo da vitória, que nós vocês faz